Eu lamento que a gente não possa representar contra o presidente por essa ameaça e essa injúria, porque, como você sabe, são crimes de ação penal condicionados à representação do ofendido. Então, se o ofendido não provocar o Ministério Público, terceiros não podem fazê-lo por esse tipo de crime. Porque, se pudesse, ontem mesmo nós estudamos isso, tentamos ver se tinha como mandar uma representação porque acho que é muito grave o que está acontecendo. Eu conversava ontem com um jornalista, porque eu tenho grande respeito, a Braz, ele dizia que, para nós, mudou de patamar o tipo de agressividade, porque antes ficava no assédio, agora virou uma ameaça. Você dizer que tem vontade de ir para a boca de porrada, evidente que isso é uma ameaça. E não pode um presidente da República fazer isso. A gente está ultrapassando todos os limites. Me espanta um pouco quem tinha achado que ele tinha mudado de natureza. É igual aquela historinha do escorpião e do sapo. A natureza não se muda. A pessoa pode até ficar calada há um tempo, mas, quando abre a boca, sai o que ele é. Agressividade, violência, arbítrio. E sem liberdade de imprensa não há democracia. Então, vamos defender a liberdade de imprensa e os jornalistas, porque isso é importante para o Brasil e para a democracia. Não é apenas pelo jornalista, embora se fosse só por ele, também teríamos obrigação de fazer isso, como ser humano e como profissional. Mas é mais do que isso, é importante para a democracia brasileira. Porque quando esse troglodita manda, diz que vai bater no jornalista, é como se ele estivesse dizendo que vai bater na própria liberdade de expressão. Não vai bater, ele vai ter que brigar com uma turma muito grande. Ele não vai dar conta. E a pancadaria vai ser no plano intelectual, só simbólico e tudo mais. Porque a época de bater, de dar porrada, de dar tiro, bomba, tiro, porrada e bomba, acabou, viu, Bolsonaro? Faz trinta e tantos anos já. Ele não sabe. Ainda alguém precisa contar para ele isso aí, viu, Molon? Que acabou a ditadura. É isso mesmo. Chega, né? Chega, basta. Já passou todos os limites. Já passou muito tempo, né?